E aí pessoal, aqui estamos mais uma vez para uma nova temporada do Minecraft, eu que sei, milhões de cores Bom pessoal, no episódio anteriores, na temporada anterior vocês viram aí que eu construí aqui a minha casa Fiz toda essa história aqui, fiz uma plantação, criei umas vacas lá atrás, umas ovelhinhas ali na frente Daí eu resolvi ir lá no Nether buscar lá as Blaze Rod, demorei um tempo para conseguir Agora então, nessa nova temporada, a gente vai ter novos desafios Então os novos desafios, agora que eu tenho ali a mesa de encantamento e também a Blaze Rod, que eu fiz a estante de poções Eu vou poder fazer poções e encantamentos aqui nos meus itens E aí vai mudar agora a jogabilidade do Minecraft Vou ficar mais forte, vou poder ficar mais rápido e mais ágil e com mais poderes Então assim que eu fizer um set de uma bem protegido com os encantamentos bem fortes Aí então eu parto para o Nether em busca de mais Blaze Rod Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é plantar uns fungos do Nether para eu ter aqui mais ingredientes para poções Com o fungos do Nether dá para fazer aquela poção A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q-AQ-A-Q-A-Q Que é a poção base inicial de todas as outras poções Bom pessoal, já fiz aqui a minha plantação de fungo do Nether, só deu pra fazer, só tinha 10 blocos de areia das almas, então só deu pra fazer desse tamanho Opa, não é por aqui Agora então como anoiteceu, acho que eu vou dormir Ui, ai, ai Vou fechar essa porta aqui pra não entrar nenhum bicho Então pessoal, agora o que eu preciso aqui é areia pra fazer umas garrafinhas daquelas de colocar água Não vou pegar essa minha areia aqui, vou pegar uma mais pra lá Ah, vou pegar o máximo de areia que eu conseguir antes que anoiteça Ah, acabou minha pá Ah, vou ter que catar madeira com as mãos mesmo, então Tô fazendo aqui agora um ponto de observação aqui, uma casinha aqui pra eu poder ficar melhor aqui nessa prainha aqui E poder extrair essa areia aqui sem precisar ficar indo lá na minha casa De repente eu deixo uma cama aqui Uhul, opa, tomei um dano sem querer Fiz uma casinha aí, ó, uma guarita Só vou largar mais umas coisas nela ali E já era, vou pegar umas pedras aqui rapidinho Estou em cima da minha guarita Meu Deus, olha só Dá pra fazer um sinalizadorzinho aqui também Olha lá até onde vai o meu sinalizador aquele Vou botar uma luzinha aqui Está chegando a noite, hora do pôr do sol Ih, lá vem um creeper Vamos tutar a praga Vai vir mesmo aqui Desgraçado Ah, merda Ah, merda Destruiu minha escada Ah, essa daqui é zumbi desgraçado Ah, não acredito Quase morri por esse zumbi maldito Pra esse creeper Meu Deus, olha lá Lá vem outro creeper Preciso destruir isso aqui pra ele não chegar aqui Oi, creeper Oi, creeper E aí, creeper Tudo bom? Será que eu te alcanço aí? Sobe ali de novo, filho da puta E aí, zumbi A pena que eu não te alcanço, ó Senão eu te enchi de pau o ladro E quem pode me pegar aqui É o esqueleto Lá vem ele, ó Lá tem um, ó Um não, dois Sai daí, vagabundo Vem, então Vem, então, esquerdo, zumbi Vamos ver se eu acerto em ti agora Não acerto ainda E agora? Não dá não Que sorte que tu teve, hein Acertei Tá amanhecendo Luta aqui, enfim Ainda tem dois zumbi aqui embaixo Sabe aí, seus merda Agora vocês vão ver Vem, seus post Vem, seus post Vem, fogo mesmo Ai, 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 ai O Creeper Explodiu Tenho quase nada de vida Oh, meu Deus Estou com fome Não tem nada de comida Já sei Preciso voltar pra lá Ah não Preciso fugir daqui logo Preciso comer Comer, comer Comer e fugir daqui Vou ter que comer carne crua mesmo Ou eu vou morrer Dessa vez vou fazer só uma escadinha de madeira mesmo aqui por fora da casinha Ah, chuva Ainda é tempo que eu não vi a chuva Vou ter que fazer um forno também ali Porque carne crua não alimenta muito Eu devia ter trazido umas pedras também Porque Estou tendo que ficar pegando pedra aqui Bom, agora então vou fazer um forno aqui rapidinho Vou largar ele no chão O forno está aqui embaixo Será que eu vou me queimar ficando em cima do forno? Finalmente comendo carne Vou continuar minerando a minha areia aqui Até encher logo meu inventário E acabou minha pá Mas também, ó Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito packs de areia Será que eu faço mais uma pá? Uma coisa que eu vou precisar aqui também é um baú Vou largar dentro dele toda essa areia Bom, vou botar uma porta aqui na minha cabaninha também Meu Deus, ficou uma cabana de um bloco só de largura pra mim mexer Vou tapar aqui pra não ter surpresa de esqueleto Vou fazer uma tocha Iluminar aqui um pouco, né Pra não ter bicho dropando dentro desse meu bloco aqui Olha que bonito que ficou Acho que eu vou dar uma aumentada aqui na minha fortaleza suspensa Minha casinha de praia Vou queimar uma areia também pra fazer uns vidros aqui Vou vidraçar o lugar Também vou precisar de vidro depois Já posso fazer também as garrafinhas Aham Não para de chover aqui E agora? Noite e chuva ao mesmo tempo Tem que esperar amanhecer pra sair e catar mais areia Finalmente parou de chover e tá amanhecendo Aproveitar aqui dentro pra matar um creeper Vou pegar uma pólvora Começar a pegar essa areia aqui então Começar a pegar essa areia aqui então E agora vou ter que ir lá fazer outra pau Será que eu tenho aqui? Não, não tenho Vou ter que ir lá fazer Ainda bem que eu tenho uma casinha ali ó Então vou dar essa banda ali Faço uma pá de ferro e volto antes que anoiteça Pronto, tá feita a minha pá de ferro Vou fazer mais um só pra garantir Dois sarrafos e um ferro Vou fazer mais uma picareta de ferro também pra garantir Feito Vamos voltar lá pra buscar aquela areia então Pra quem não sabe tem uma técnica pra cavar areia ó A técnica pra ir mais rápido é sempre cavar sempre pelo bloco de cima Nunca pelo do meio, sabe por quê? Porque dá um atraso se eu cavar pelo do meio Olha só Ele tem que esperar o outro cair Então pra ser mais rápido É melhor sempre escavar por cima De cima pra baixo Minecraft O único lugar onde um cubo tem uma sombra circular Quebrou minha pá Bom pessoal, já tô cheio de paque de areia aqui E também tá anoitecendo Então o que eu tenho que fazer aqui O melhor pra mim agora é largar fora daqui Porque vai encher de esqueleto Vou tentar voltar pra minha casa lá Que eu tenho aqui uns 10 packs de areia Então já tô legal já pra fazer alguma coisa lá Juntei toda essa areia aqui pra fazer aqueles vidrinhos pra fazer porções né E de quebra também já vou fazer umas vidraças pra colocar lá na minha casinha Olá Dolly, como é que vai? Tudo bem Estão procriando Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5 Vou dar uma adulta já Ah, vou dar um trigo pra elas pra ver se multiplica mais Depois vou replantar tudo Venham comer, comer, venham comer 5 ovelhas Opa, opa, opa Barulho de zumbi Vamos largar fora Quanta areia, onde é que eu vou largar tudo isso? Vou largar aqui nesse Ih, vou ter que fazer mais baú Fazer um baúzinho Vou fazer dois já Dois baúzinhos Vou usar esse aqui só pra guardar areia Aqui é onde que eu posso largar Vou guardar aqui Em algum lugar Aqui nesse canto aqui mesmo Baú da areia Vou buscar toda a areia que eu tiver Vou largar naquele baú ali Feito o que eu preciso fazer agora é queimar essa areia e transformar ela em vidro Vou fazer aqui umas plaquinhas pra identificar melhor ali os meus itens Meu Deus, quanta placa eu fiz Que horror Bom galera, agora que eu já tenho aqui bastante vidro Posso fazer as minhas garrafinhas Vamos fazer aqui então uma garrafinha Como é que faz? É assim mesmo, ó Três blocos de vidro Três blocos de vidro Então eu vou fazer o máximo que der aqui de garrafinhas Olha, deu um pouco mais de um pack de garrafinhas Dois packs de garrafinhas Vou fazer tudo Olha, deu bastante Deu quase três packs de garrafas Agora então vamos fazer a aqua art potion Eu tenho aqui bastante nether wart Vamos aqui na minha estante de poções Maravilha Estante de poções Olha, tem mais uma coisa aqui, ó Nessa nova versão aqui, ó O que será isso? Depois eu vou descobrir Primeiro agora eu vou fazer a minha aqua art potion Ah não, esqueci que eu tenho que botar água na garrafa Vamos lá, vou pegar a água então Eu tenho que me cuidar com aquele esqueleto ali Que eu não posso morrer agora Eu já enchi aqui as garrafas Até caiu umas ali Agora sim Vamos fazer a aqua art potion Puta merda Pelo jeito o Minecraft agora ficou mil vezes mais difícil Agora pra fazer poção Tem que usar aqui Blaze Powder Se não Não funciona A máquina de poções Bom galera Agora o próximo passo então É conseguir o tal do Blaze Powder Ou seja, eu vou ter que voltar lá no nether E matar milhões de blazers Era isso pessoal, agradeço a todos Deixem o like e se inscrevam O próximo vídeo vai ser eu aqui de novo Tentando conseguir a tal da Blaze Powder Preciso fazer poções Não tem como viver sem poções no Minecraft Tentando conseguir a chuva Já façam Gostou Um Basta Nos Basta